Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando pra vocês mais um vídeo e hoje eu trouxe um tema um pouco diferente que é pra falar um pouquinho de como que eu me organizo com as minhas rotinas, com o meu tempo e mostrar também como que eu faço o planejamento das tarefas domésticas então quem quiser conferir aí algumas dicas pra se organizar melhor é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Uma coisa que eu acho super indispensável pra você conseguir dar conta de todas as tarefas e compromissos do dia a dia é se organizar bem e principalmente gente, anotar tudo eu sou assim, eu não consigo me manter organizada se eu não tiver tudo anotado e tudo planejado por exemplo, eu tiro um dia da minha semana já planejo todos os compromissos que eu tenho pra semana seguinte e eu tenho já os compromissos que são fixos durante o mês por exemplo, tarefas domésticas eu já montei uma planilha que eu vou mostrar pra vocês já já e eu deixo sempre ela, um local que tá sempre à minha vista pra eu saber exatamente os dias e as datas, né? porque nem sempre algumas dessas tarefas eu faço todo mês tem tarefa que a gente faz 3 em 3 meses, uma vez por ano deixo tudo assim na minha vista mesmo pra eu poder conseguir me organizar bem e dar conta de fazer tudo o que eu preciso então eu acho muito legal que você pegue uma agenda ou use um aplicativo no celular um planner, qualquer coisa que te ajude a se organizar melhor e que você consiga anotar as suas tarefas todos os compromissos que você tem e não ficar perdida aí e enrolar na hora de fazer então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu me organizo com as tarefas domésticas então aqui, gente, eu tenho uma planilha com as coisas que tem que ser feitas aqui em casa pra casa funcionar bem também, né? porque se a gente não tiver uma rotina de organização e de limpeza vai vivendo de uma bagunça, virando uma bola de neve quando você vê e fala assim gente, como que chegou nesse ponto? mas é porque a gente às vezes não se organizou e não se planejou bem então aqui, ó, tem rotinas diárias rotinas de 15 em 15 dias de uma vez ao mês de 3 em 3 meses a cada 6 meses, uma vez ao ano já já eu falo pra vocês e aqui eu tenho, tipo, de segunda a domingo, né? os compromissos que são fixos que tem que ser feitos durante a semana claro que eu não coloquei as coisas tipo compromisso com a igreja com o marido comigo mesma com o blog, com o canal aqui nessa planilha isso daqui é tarefas domésticas coisas relacionadas à faxina e limpeza e organização da casa pra funcionar bem, como eu falei pra vocês então eu vou começar aqui com as coisas da semana por exemplo, segunda-feira eu coloquei o que? preparar a alimentação da semana inteira tira um tempinho da segunda-feira pra arrumar a alimentação, né? preparar, tudo certinho igual eu já mostrei pra vocês em um vídeo aqui no canal quem não conferiu acessa que tá muito legal tá cheio de dicas pra você se organizar melhor também coloquei organizar a geladeira e limpar também, né? porque aí a gente vai organizando a alimentação e vai organizando a geladeira consequentemente lavar roupa eu gosto muito de lavar segunda-feira porque eu pego do final de semana e lavo tudo junto trocar roupa de cama de mesa e banho na segunda, porque gelava tudo de uma vez e na terça já coloquei tipo, organizar o escritório preparar conteúdo pro blog eu fui separando por dias pra gente não ficar sobrecarregada e chegar no dia da faxina geral ficar um bololô só e a gente não conseguir dar conta quarta-feira eu coloquei aquela faxina de meio de semana já mostrei pra vocês aqui no canal eu acho que esse tipo de faxina que você dá meio que um tapa aí na casa deixa muito mais fácil na hora de fazer a faxina geral porque já vai tá meio caminho andado quinta, eu coloquei organizar os armários da cozinha sexta, compras de supermercado quem me acompanha aqui pelos vlogs já viu que geralmente na sexta-feira eu gosto de ir no mercado fazer as compras semanais eu faço algumas compras de mercado por mês tipo, coisas básicas arroz, feijão essas coisas assim eu compro pro mês mas na semana eu compro geralmente carne verduras, legumes e frutas e alguma coisa que às vezes falta e a faxina é detalhada que é na sexta-feira geralmente já sabe, domingo é meio que livre eu gosto de organizar as coisas do blog do canal minhas redes sociais e planejar os compromissos da semana os compromissos da semana eu pego ah, segunda-feira eu tenho que resolver isso terça-feira eu tenho que resolver aquilo já vou anotando também na minha agendinha no bloquinho de notas no celular e aqui são as coisas fixas então eu fiz assim eu montei isso daqui, gente no Word mesmo é bem fácil e ajuda muito então isso aqui é da semana e aqui a rotina, né como eu falei pra vocês da diária a uma vez ao ano então a rotina diária o que a gente tem que fazer todo dia? eu, por exemplo, eu faço eu vou cenar todos os dias vou à academia faço almoço aí depois que eu coloquei tem que lavar a louça após cada refeição porque isso tem que fazer todos os dias não tem como fugir tarefas básicas mesmo limpar o fogão arrumar a cama passar pano na casa toda limpar a pia vaza organizar as bagunças gente, tem que organizar as bagunças todos os dias porque se a gente deixar acumulado nossa principalmente roupa, né vai tirando a roupa e aquela que você não colocou pra lá vai jogando no cantinho que na hora que chegar o final de semana você vai ver o bolo de roupa que vai estar pra poder guardar então faz muita diferença de organizar todas as bagunças em seus devidos lugares todos os dias e coloquei também tirar o lixo, né gente não pode esquecer agora de 15 em 15 dias eu coloquei aspirar tudo aspirar todos os cantinhos da casa limpeza seco nos tapetes já mostrei no canal como que eu faço limpeza dos azulejos por exemplo, da cozinha limpar armários da cozinha por dentro, por fora limpeza dos espelhos grandes aqueles da minha sala eles dão muito trabalho pra limpar então tem que ser de 15 em 15 dias que toda semana não dá conta e também não suja toda semana assim pra poder estar sempre limpando a gente até passa onde tá, tipo colocou o dedo tem que limpar mas ele por inteiro a gente limpa de 15 em 15 dias aí coloquei aqui limpeza dos lustres passar roupa limpar as coisas de couro da casa lavar a área gourmet e filtro da coifa agora uma vez ao mês já coloquei cuidar da horta replantar replantar de novo tudo que precisa limpar janelas e portas lavar isso tudo gente, dá um trabalho fazer a limpa no closet tirar aquilo que a gente não usa ver o que tá precisando lavanderia papéis de escritório isso tem que ser feito pelo menos uma vez no mês não tem como fugir limpar pecianas limpar ventilador limpar filtro do ar-condicionado já falei pra vocês do ar-condicionado gente, é indispensável fazer a limpeza sempre que você puder lavar cabas de almofadas e limpar a dispensa isso são as tarefas que eu faço uma vez por mês agora de 3 em 3 meses girar o colchão não pode deixar de girar o colchão porque você não vai afundando de um lado e do outro não então a gente tem que estar sempre balanceando aí e a cada 6 meses lavar as cortinas porque as cortinas demoram a sujar mas tem que lavar pelo menos 2 vezes ao ano e é bem trabalhoso porque elas são bem grandes lavar travesseiros lavar edredons e cobertores detetizar a casa e limpar os meus esmaltes os meus esmaltes dão trabalho muito agora uma vez ao ano é mais aquela manutenção que precisa dar todo ano na casa então eu coloquei aqui rejuntar tudo que a gente sempre faz isso uma vez por ano rejuntar todos os cantinhos de banheiro, cozinha pisos em geral que estiver precisando mesmo pintar tem que pintar a casa todo ano gente essa manutenção é indispensável se a gente não pinta a casa vai destruindo então tem que estar sempre mantendo ela e tocar verniz verniz das portas aqui em casa é tudo invernizado os rodapés o deck então é assim que eu me organizo com as tarefas domésticas as rotinas em planilhas que eu acho que fica mais fácil eu sei que cada pessoa se organiza de uma forma essa é a forma que eu me organizo com as minhas rotinas mas eu acho muito bacana como eu falei pra vocês você ter algo aí pra te ajudar a se manter mais organizado seja uma agenda um caderninho um bloquinho de notas no seu celular ou até mesmo um planner e falando em planner gente eu ganhei de presente da Vipapier que é uma loja de artigos de papelaria e customização que tem cada planner maravilhoso e o mais bacana é que eles se adaptam perfeitamente a cada rotina e estilo pessoal ou seja você pode escolher o planner de acordo com o seu estilo eles me mandaram gente dois modelos que eu tô assim apaixonada louca pra começar a usar e o mais legal de tudo é que como esse simple planner ele não é adaptado eu posso começar a usar agora ou posso começar a usar só ano que vem não importa dá pra usar quando eu quiser de acordo com o que eu precisar porque ele não tem data isso é muito legal porque as vezes a gente compra uma agenda por exemplo no meio do ano e vai chegar no final do ano você não usou quase nada e pronto ano que vem tem que comprar outra eles me enviaram esses dois modelos do simple planner que tem o design clean e funcional gente que é o mais bacana esse aqui tem até as minhas iniciais ó peça tipo a Luma Soares e assim gente tá difícil escolher qual foi o mais bonito né ambos são lindos e o bom do planner é que a gente consegue organizar e planejar nossa vida com aquilo que importa né e que nos faz feliz vou mostrar pra vocês um pouquinho do layout dele por dentro ele ajuda na organização das tarefas domésticas profissional familiar todas as áreas da nossa vida ele nos auxilia aqui a capa dura aqui tem essa contra capa que dá pra gente guardar as coisas e aqui ó onde a gente coloca os nossos dados pessoais e tem né a lista de desejos que a gente pode colocar tudo aquilo que a gente quer e que a gente precisa tem também o calendário de 2018 tem o calendário de 2017 2019 tem o meu ano que a gente pode planejar aqui mensal e semanal aqui a gente pode colocar as metas que a gente quer prazo e etapas pra alcançar viagens que a gente pode anotar aqui gastos passagens tudo relacionado a elas e aqui começam as páginas pontilhadas que a gente pode criar e planejar do nosso jeitinho pode colocar adesivos deixar ela bem personalizada tem essas divisórias que tem essa moldura dourada que a gente pode escrever por exemplo o mês daí começa tudo de novo objetivo do mês tem aqui tipo um cronograma semanal rabiscos e anotações controle financeiro a gente pode separar aqui as coisas mais importantes objetivos da semana colocar adesivo viu gente como é bacana tem tudo que a gente precisa aqui ambos são iguais por dentro tem o mesmo design e eles enviaram também esses bloquinhos de nota e etc com a mesma capa um do outro dos planners então aqui vieram esses bloquinhos de anotação que é legal pra gente deixar na bolsa vieram cartelas de adesivos pra gente personalizar aí o planner olha tem adesivos importante lembrar festa, evento foco então é bem bacana né gente fica super bonito adesivo de médico enviaram cartõezinhos caso a gente queira mandar algo aí de presente e o pessoal da Vipapier eles enviaram aqui um cartão pra mim com uma surpresa pra vocês gente eles enviaram um cupom de 10% de desconto pra todos os meus seguidores muito obrigado pessoal da Vipapier na hora de fazer a compra coloquem aí o cupom de desconto né que é Paloma Soares vocês vão ganhar 10% e eu vou presentear uma de vocês com um kit completo da Vipapier um simple planner um bloquinho de notas e adesivos com bloquinhos também aqui pra vocês completinho quem quiser participar e ter a chance aí de ganhar de ser uma premiada vai lá no meu blog pra quem não conhece meu blog é palomossuarios.com o link vai estar aqui pra vocês não tem mistério é só acessar o link do meu blog ver as regrinhas certinhas que é seguir no Instagram aqui no Youtube preencher o formulário com os dados de vocês e já vai estar participando em breve vai sair o resultado e até que quem ganhar o planner vai fazer muita diferença na sua vida vai te ajudar demais a se organizar e se planejar melhor espero que vocês tenham gostado dessa surpresinha vai lá participar o link vai estar aqui abaixo pra vocês então super beijo pra Viviane e pra toda a equipe Vipapier e muito obrigada pelo carinho pelo presente e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo gostado de ver como que a minha rotina doméstica como que eu me planejo aí no dia a dia se vocês gostaram desse vídeo não deixe de clicar em gostei de se inscrever no canal pra conferir mais vídeos em primeira mão e também me seguir em todas as redes sociais me beijinhos fiquem com Deus muito obrigada por me assistir e até mais ah não se esqueçam de comentar aqui abaixo como que vocês se planejam e se organizam no dia a dia é muito importante o feedback de vocês eu gosto sempre de saber também como que vocês fazem aí do outro lado da telinha pra se organizar e é isso tchau tchau